Tendo em vista que a hepatite B é um problema muito sério de saúde pública e que hoje o Dicei Vale do Javaré tem 296 casos notificados, desses 296, 70% são a hepatite B e Delta, que as campanhas de vacinação e as ações de vacinação estão cada vez mais intensificadas nas aldeias. Foi pensando justamente nessa logística dificultosa do Vale do Javaré, que o Dicei disponibiliza desde 2019 de refrigeradores para a conservação de seus imunobiológicos. Pensando na facilidade de realizar as vacinas de hepatite B, já que é uma das primeiras vacinas a serem feitas justamente com a BCG ao nascer. É após todo esse trabalho que vem sendo feito por parte de todos e com muito êxito, que não temos mais nenhum caso novo notificado de hepatite, nem mesmo entre as crianças, pois estas quando precisam, elas recebem a vacina de imunoglobulina humana anti-hepatite B. E assim o nosso trabalho vem sendo feito e com muito êxito, com muito esforço por parte de todos. E dessa forma, os casos de hepatite B estão sendo erradicados no Vale do Javaré.